Às vezes seu ondulado está sem definição porque você não estimula as ondas. Vem comigo que eu vou te contar tudo. E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês a respeito da finalização de amassar o cabelo. É a finalização mais simples de todas, mas que muitas meninas ainda não sabem. Muitas meninas que acham que o cabelo é um liso armado, sem forma, sem definição e que é por falta de estimular as ondas. Gente, o ato de amassar o cabelo faz com que as ondas ganhem forma e seu cabelo ganhe definição. E eu deixei para o ondulado 2C. Por quê? Porque o ondulado 2C é uma curvatura mais intensa, é um S mais intenso. Se você quer entender mais sobre, eu vou deixar aqui no card. E gente, ele não precisa tanto, ele não demanda tanto de finalizações mais elaboradas. Óbvio que você pode fazer, isso não é uma regra, tanto que cacheadas vivem fazendo finalizações diferentes. Mas ele ganha forma mais fácil. Então você passa o produto, amassa o cabelo e ele já ganha uma forma. Diferente do 2A, por exemplo, que demanda uma trança, demanda um coque. E tem aqui no card também, falando a respeito das finalizações e da curvatura do 2A. Mas agora segue o tutorial e algumas dicas de produtos que você pode utilizar para esse tipo de curvatura. Então, gente, para essa finalização, eu utilizei o Dona Scala. Ele é um pouquinho pesado, então eu passo bem pouquinho por todo o cabelo. Se o seu cabelo aguenta mais creme, esse creme é o ideal, então, para você. Para mim, eu tenho que tomar cuidado para não pesar. Eu passei por todo o cabelo, repara que eu fui massageando bem. E aí, com uma toalha ou uma camiseta de algodão, eu venho amassando o cabelo. Gente, é uma finalização mais simples, mais rápida, mas que demanda você passar um produto certinho, amassar bem para ganhar uma finalização bacana. Olha só, eu fui amassando, eu desgrudei um pouco a raiz, né? Eu passei um pouco a toalha, a camisa na raiz, para desgrudar um pouco, para não ficar muito lambida a parte de cima. Amassei, amassei, esperei secar e o resultado é o que vocês vão ver logo a seguir, que é um resultado bem levinho, uma definição. Já dá uma forma muito bacana, mas para o 2C dá mais forma ainda, porque as ondas são mais intensas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho